Live Mundial FM Saiu recentemente uma pesquisa de um grande banco falando que o brasileiro não olha as finanças. 97% das pessoas que responderam a pergunta falam que não olham as finanças porque elas têm medo da depressão, porque tem dívida, porque tem problema, então não olha, tem medo de abrir o extrato bancário, tem medo de abrir o extrato do cartão de crédito, Neto, é impressionante, Neto, é impressionante, isso é real, não é algum problema, a pessoa está errada, porque é real, é um problema real, você abrir sua conta corrente, não, 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 é dor, é dor, é dor, é dor. Quando o mundo financeiro deveria ser outra história, deveria ser, boa, que legal, meu sonho aqui, estou alcançando meu sonho, meu objetivo, mas representador, olha que coisa, Neto, e às vezes eu imagino que deve ter até gente, quando chega o nosso programa aqui na Rádio Mundial, o cara fica até se incomodado, porque eu já passei por isso, Neto, lá atrás, lá atrás, quando eu não conhecia o mundo financeiro, quando eu pagava, sabe, eu vendi o almoço para pagar o jantar, já passei por isso, Neto, eu não nasci em berço de ouro, não, já passei muito problema na minha vida, eu aprendi e mudei meu status, mas eu, quando eu me lembro, eu tinha dor mesmo, quando eu escutava algum programa financeiro em algum lugar, eu desligava, Neto, porque... Incomoda, né? Incomoda, o cara falando de dinheiro, aí foi uma prosperidade, eu estou aqui cheio de dívida, eu estou aqui cheio de problema, mas você só começa a melhorar a hora que você põe foco no negócio, não tem jeito, então assim, é um passo de coragem, sim, é um passo de coragem, mas é um passo só, porque depois que você der o primeiro passo, que é, entrar em contato, liga e fala assim, vou, tá bom, vai, tá bom, eu vou assistir esse negócio, tá bom, vou assistir, vou lá, vou, na sua cabeça, perder quatro dias escutando um pessoal falando, pronto, né? O máximo que você vai perder é algumas horas da sua vida, vamos pensar assim, mas se você entender o que a gente fala, se você compreender o que a gente está falando, se entrar o mínimo que seja na sua cabeça, você talvez já te vire para o lado correto, e aí a hora que você der o primeiro passinho, tua vida começa a prosperar. Sabe que eu acho que é difícil da pessoa não entender, né? Agora ela vai entender, mas vai depender dela dar essa continuidade e a gente faz esse trabalho, né? De passar todo esse conteúdo para ela, para que ela realmente prospere, né? Sem dúvida nenhuma. E de uma forma muito simples, né? É porque é engraçado assim, fica um círculo virtuoso, sabe? Parece que você, quando você vira a tua vida para o lado da prosperidade, eu estou falando aqui de prosperidade, né? Não falo de juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro não é nada, né? É a prosperidade que é bacana, que a prosperidade é aquela história dos dois polos, precisa de dois para ser próspero. Você não consegue ser próspero sozinho, não dá para ser próspero sozinho. Por isso que a gente dá educação financeira, a gente está cada vez mais próspero, né? Porque a gente está dando educação financeira para as pessoas. Então, quando você começa esse caminho da prosperidade, parece que nem um rio que vai pegando velocidade, sabe, Neto? Pô, começo vai lá, tem umas pedrinhas e você tem que dar a volta na pedra, e aí tem uma outra pedrinha, mas ele vai pegando velocidade, vai pegando velocidade, essa prosperidade vai pegando velocidade, pegando velocidade. De repente, cara, você cai numa cachoeira. É um banho de prosperidade gigante, que muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos alunos chegam para a gente e falam assim, eu estou nesse ponto de que está entrando dinheiro na minha vida, que eu não sei de onde vem. O dinheiro aparece, é impressionante como vai empurrando, e aí você traz essa prosperidade, que é o mais importante, a finalidade de tudo isso, você traz para a sua família, para quem está junto com você, para quem você ama. Você leva essa prosperidade para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, no começo, quando você começa a lidar com as questões financeiras, Neto, tem muita sabotagem. Infelizmente, tem gente que vai falar, não mexe com isso, não mexe com a ação, você vai quebrar a cara, não, não faz isso, é golpe, é pirâmide, é não sei o quê. É normal, o ser humano gosta da zona de conforto. Você está tirando, saindo da zona de conforto, as pessoas que estão na zona de conforto vão te puxar para baixo, vão te puxar para a zona de conforto. É normal, não tem ninguém errado. Problema nenhum, é a natureza, a natureza é assim. Mas a hora que você encaixa no mundo de prosperidade, você arrasta muito mais gente. Porque na hora que as pessoas percebem, falam, mas o que aconteceu com o Neto? Puxa vida, ele está sempre feliz, ele está sempre, pô, se for fazer uma viagem, nossa, olha que legal, poxa, tem a vida equilibrada. Puxa, outro dia eu falei para o Neto para a gente comprar um negócio, falou, não, 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 tem um objetivo aqui, eu não vou gastar dinheiro aqui, eu vou. Nós convidamos o Neto para ir num restaurante e tal, ele falou, não, vamos fazer comida aqui em casa, porque é mais legal, é mais divertido. As pessoas começam a notar, falam assim, caramba, o Neto está diferente. E aí você começa a arrastar um monte de gente, Neto. Você vê, no primeiro programa nosso, o primeiro que a gente fez aqui, faz programas muitos anos aqui na rádio, mas nesse novo modelo de você paga quanto você acha que vale, rádio, a gente fez aqui e tal, aí foi lá um monte de gente que se inscreveu. No segundo foi só indicação, entupiu no primeiro dia. Agora está lotado de indicação, lotado de indicação o curso. Ainda temos vaga, ainda temos vaga, poucas, mas temos vagas ainda. Mas quase 80% é indicação. Por quê? Porque vai arrastando, né? E a gente fica recebendo no celular nosso aqui, nossa, eu saí do endividado, estou no zero a zero. Acabei de receber esse recado ontem, Neto. Pessoa falando assim, puxa Moreta, está dando certo. Eu estava endividado, no caso era até uma moça, né? Ela falou, estava endividada e estou no zero a zero agora, mas eu já estou vendo que no começo do ano que vem, já começa a, entre aspas, sobrar dinheiro para fazer investimentos. Aí ela falou, poxa, eu posso conversar com você. Eu falei, mas é lógico que pode, né? Não só pode, vou tirar fotografia, vou colocar na rede social, vou fazer um monte de coisa. Porque é legal, porque isso arrasta, né? Arrasta as pessoas para esse caminho, né? Por quê? Porque você paga quanto você acha que vale. É simples assim. Ninguém, não tem ninguém que não possa fazer. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.